Tem gente querendo ver as bichinhas, eu vou sacar lá, a gente tem aqui ver o saraguinho. Aí os franguinhos aí, ó. Vê se tá novo ainda, tá pequenininho, tá crescendo. Tem uma galinha que tá choca, mas o resto tá aí. Eles já comeram bastante, eles não querem vir aqui não. Os bichos só querem comida de sal. Quando comem comida de sal eles amontoam. As folhas eles gostam também, eles comem ração também, mas... Comida de sal é o chocolate deles. Aí os pescos pilados, os pescos pilados tá gordo, hein. Vain vai se criando. Vain vai se criando. Deixem linhas lá. Se forcer. Obrigado.